E eu vou agora direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN com o Matheus Adriano e os destaques nesta manhã na capital de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Israel, aqui em Campo Grande caiu uma tempestade nesta quinta-feira. As rajadas de vento chegaram a velocidade de 55 km por hora, segundo o CENTEC, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima. O Serviço de Mensagens à Defesa Civil chegou a emitir um alerta de chuva com ventos intensos, queda de árvores e uma possível queda de granizo, e tudo se confirmou durante o dia. Além da queda de árvores por toda a cidade, a tempestade também deixou vários bairros sem energia. Foram contabilizadas mais de 14 mil descargas atmosféricas, que são descargas elétricas de grande extensão, podendo chegar a alguns quilômetros, e de grande intensidade, com picos de intensidade de corrente acima de 1 quiloampere. Aqui na rádio, por exemplo, a energia caiu ontem às 8h40 da noite e só voltou hoje, perto das 6 horas da manhã. A Energiz informou que, nesse momento, 36 bairros aqui da capital ainda sofrem com impactos pontuais desse temporal. Mas nenhum bairro está sem energia em sua totalidade. Para hoje, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia, com ventos de intensidade moderada. Lembrando que em Dourados também caiu uma tempestade, com mais de 11 mil descargas elétricas, e também vários bairros ficaram sem energia. Eu volto com vocês, Ael. Obrigado.